Coreografia As danças em LazyTone são coreografadas de maneira enérgica e divertida, incentivando as crianças a se moverem e se divertirem enquanto assistem Influência Fitness. Magnus Sheving é um campeão europeu de aeróbica, e ele trouxe sua paixão pelo fitness e estilo de vida saudável para a série Designe dos personagens. Cada personagem tem um desígnio único e cores distintas, que os tornam facilmente reconhecíveis, e ajudaram a série a se destacar visualmente e contribuição educacional. Além de promover saúde física, LazyTone também aborda temas como trabalho em equipe, amizade e resolução de problemas personagem Ziggy. Ziggy é conhecido por seu amor por doces, mas aprende a equilibrar seus hábitos alimentares ao longo da série Desafios de Produção. A série enfrentou desafios de produção devido ao uso intensivo de tecnologia e efeitos especiais, mas conseguiu manter uma alta qualidade de produção roteiristas. A equipe de roteiristas de LazyTone trabalhou para criar histórias envolventes que não só entretinham, mas também ensinavam lições importantes longevidade. A série conseguiu manter sua relevância ao longo dos anos, mesmo após a conclusão da produção, graças ao seu conteúdo atemporal e mensagem universal e interpretação de Stepani. Ambas as atrizes que interpretaram Stepani, Juliana Rose e Mauriello Ischelolang, trouxeram carisma e energia para o papel, ganhando o coração dos fãs especiais de feriado. LazyTone também produziu episódios especiais para feriados, que se tornaram favoritos entre os espectadores.